Estou aqui pra viver Oh, louro, me diz o que fazer Pra encontrar esse amor Que seja doce prazer Que cheire a jasmin ou a macaça Que caça em mim meu querer Com a mesma constância das ondas do mar Oh, louro, eu sempre vou crer Que vou encontrar Uma queixa formosa, louro a cor de rosa Uma preta quase azul Que goste de Itapuã E vai se arrepiar Nas festas do canto ar Oh, louro, como é bom saber Que vai me ajudar Vou aguardar, oh, louro, numa noite de luar Viva a friação, paixão de chão A minha filha do chão Oh. 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 Legenda por Sônia Ruberti